Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só que vergonha linda essa vergonha aqui. A gente não tem muda dela não, tá gente? Dinho trouxe ela pra... Ela tá morrendo seca já. Tá cuidando aqui porque ela tava morrendo com sede, não foi Dinho? Eu não tô indo mais lá e quase. Diz aqui. Porque ela não tá indo quase lá, né Dinho? Aí ela tava bem seca, não foi? Aí ele trouxe, porque aqui ele passa mais tempo no trabalho, né? Aí fica mais pertinho e tá aí todo dia dando os cuidados que ela merece, né? E o cultivo de vergonha é muito fácil, né Dinho? Tu rega ela quantas vezes na semana? Uma semana, uma vez na semana, duas, porque ela fica na sombra ali, né? Aí não seca quase. Não seca quase, é. Aí duas vezes na semana tu vem borrifar água nela também, né? Por conta do calor, ó gente. Tá vendo como ela já tá bem diferente. Se vocês verem como ele trouxe, ela já tava bem murchinha, ela tava bem mais cheia. Aí tem umas hastezinhas que tava secando, porque não tem quem coloque água. Seu Zito não pode, né? Ele tá com um problema na vista também. Aí tava cuidando agora. E ela é tão linda, vê? Que ela tem uns pelinhos, ó. Ela tem uns pelinhos. É bem interessante. Aí depois o Dinho vai tentar fazer muda, vai mudar ela daqui, mudar pra um substrato, né? Mas assim, dá a pena de mexer, porque ela tá tão bonita, né, Dinho, agora? É, eu vou mudar ela agora mesmo. Aí ele disse que não vai mudar ela agora, porque ela tá bonita, né? Só quando ele quiser, se ela crescer demais, porque as vergonhas, ela... Fazer muda, eu acho que faz muda. Faz muda, é muito fácil, ó. Só é cortar. Olha só, quanto mais você poda as vergonhas, olha só essa dica. Quanto mais poda as vergonhas, mais elas dão mudas, vocês sabiam? Eu vou mostrar umas ali que Dinho fez pro galho e elas já tão, ó, tão pegando já, ó. Essa daqui, ó, Dinho fez o corte nessa daqui, ó, que é a coraline e a asa de anjo. Ó, vocês estão vendo que ela tá peladinha, mas já tá saindo daqui, ó. Olha só o quanto ela sai. Ela fica bem cheia, tanto ela sai nos galhinhos que você corta, né? Como também ela sai embaixo, ó. Ela vai dando broto mais embaixo, vai enchendo o vaso. Então não tenha medo aí de cortar as vergonhas, porque são muito fáceis mesmo. Ó, Dinho cortou essa, olha o tanto de muda que já vem embaixo, tá vendo? Ela estimula mesmo a muda. E essas são algumas folhagens que Dinho trouxe e tá cuidando aqui. Ó, como vocês pediram pra mim tá mostrando, isso aqui é um lírio, né? Aí tem aqui, ó, algumas folhagens aqui e algumas precisam replantar também. Eu acho essa aqui, essa folhagem aqui bem bonita. É um roxo. E atrás dela, ó. E a gente tem mudas dela, viu, pra vendo, ó, como ela fica linda. Dá uma floração maravilhosa. Aqui as mudinhas que eu ia mostrar pra vocês, ó. Todos os galhinhos que Dinho já colocou aqui, ó. Como é que você sabe que já tá enraizada por causa aqui, ó. Já tá brotando, tá vendo folhinhas novas no galhinho? Então, todas aqui, ó. Já tão pegos, já. Aqui isso vai deixar ela crescer mais e fazer o replante pra outro lugar. Aí essa vergonha tá um show aqui, ó. Tá vendo? Então, depois a gente vai tá dando um corte nela. Tanto pra fazer muda, como também pra ela ir brotando mais. Né, Dinho? Aí Dinho já tá replantando, ó. Já tá regando aquele outro lado ali. Ali, ó. As rosas do deserto bem bonitas. Essas aí são o que? É liconhas, né? Essas da parede. É, é liconhas. É, é liconhas. É, sim, a mudinha do gerânio branco que eu fiz. Não pegou, tá? Ele é bem mais difícil de fazer muda do que os outros. Aí, ó. Eu fiz a muda do bergonho. Do bergonho, é. Do cing... Do... Como é? Do cingonho, não. Como é o nome? Do gerânio. Sim. Fugiu da minha mente. É... Aí não pegou. Aí eu vou tentar novamente. Porque tem gente que quer muda do gerânio branco. E eu ainda não consegui fazer a muda. É bem difícil de fazer. É... Sim, aí eu mostrei aqui. Deixa eu... Sim, deixa eu mostrar. Dessa... Isso é o que? É uma alocácia, né? É, a alocácia. Ó, que coisa linda. E tem muda dela disponível. Não tem, Dinho? Olha o tamanho das folhas que fica. E o brilho. Aí quem quiser... Dinho vai estar disponibilizando. E olha aqui, ó. Vê que bonito é esse... Esse pé de árvore aqui. Ele dá a flor, né? Quando ele dá bastante a floração. Depois ele cai todinha as folhas. É... Cai a floração. Cai as folhas. Fica só as bases, ó. E depois é que vem colocando, ó. Que nem já tá nascendo já, ó. Agora já vai todo nascer. Quando elas nascem, fica aquele verde. Bem bonito. Mas agora tá esses galhos, vê. Eu... É o ciclo, né? Da planta, né? É muito bonito, né, não? Esse aqui é o quê? É a dracena, né? É, aquela dracena. Esqueci o nome dela, rapaz. É... Acho que é dracena chocolate. Essa daqui. Essa daqui é o costos. Que ele vai ficando variegato. Esse aqui, ó. E esse aqui é um croto. Um crotozinho. Entendeu? Ainda tá regando ali. E é isso aí, gente. Só um pequeno vídeo pra mostrar pra vocês. As folhagens. Tem mais folhagem ali em cima, não tem? Tem, mas tem pouquinho. Eu tô mostrando pra ver. Aqui, porque aqui fica embaixo das árvores. Fica melhor. Aí ele trouxe também um... Deixa eu mostrar aqui. Isso é uma jiboia, hein? É a jiboia e perperônia junto, né? É, tem uma de jiboia. Jiboia, filodendro. Ah, é o filodendro Brasil, né? Mas tem jiboia no meio, ó. Tem uma mudinha de jiboia, o filodendro Brasil. E também uma perperômia verde. Isso aqui é aquelas perperômias, ó. Aí ele vai colocando algumas aqui. Pendente. Acho que tá mais sofrendo. Sim, deixa eu mostrar aqui. As batatas, ó. A batata no saco que ele fez. Que a gente vai ver como é que vai sair o tamanho dessas batatas, né? Muita gente já planta assim. Quem não tem espaço. Aqui foi um intuito pra mostrar. Pra quem não tem espaço, pode plantar batata. Tanto em balde grande, como também assim em saco. Quando ele for arrancar, a gente mostra pra vocês. Tá? Então, isso aqui é algumas plantas que ele já trouxe pra cá. Tá, gente? Aqui, ó. Bastante espadinha. Aí cai esse matinho, ó. Aí tem que tá tirando esse matinho. Todo dia. Todo dia tem que tá tirando. Ó, tá vendo? As espadinhas verdes. E é isso aí, gente. Ó, ele trouxe também aqui, é... Eu acho linda essa... Me lembra? É bromélia. Que ela tem essa... Parece pintadinha, né? Essa bromélia aqui, é... É muito linda demais. Então, ele trouxe essa outra também, ó. Que ela também é bem bonita também, ó. São as bromélias de sombra, né? E é isso aí. Eu amei a sombra. Então, é isso aí, gente. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deixem seu like, que é muito, muito importante. Deixem os comentários de vocês. Perguntem aí qualquer dúvida que vocês tiveram aí. Se vocês têm dúvida ainda no cultivo de begonhas ou de outras folhagens. Que a gente vai tentar aí fazer o vídeo aí pra vocês. Fica aqui com a rega. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, Dinho. Tchau, gente. Que tosse um Deus. Tchau.